O que está acontecendo? Tchau Fica com Deus De vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é nem tchum Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é nem tchum Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi um oi Eu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você é nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Valeu